Praticamente todas as telas que a gente usa todo dia emitem a chamada luz azul. Até algumas lâmpadas entram nessa história. O problema é que médicos e cientistas cada vez mais desconfiam dos perigos da exposição continuada a ela. Nós fomos atrás dos detalhes. Não importa a cor da imagem, a intensidade do brilho, saturação e tudo mais. A luz que sai das telas, seja do seu computador ou do smartphone, é conhecida sempre como luz azul. A gente aprendeu na escola, a luz é formada por espectros de infinitas cores. A chamada luz azul é só um intervalo visível da luz que nossos olhos enxergam. O ser humano está exposto à luz azul desde sempre. Afinal, o sol é uma das principais fontes dela. Mas o que chama a atenção e até preocupa é que mais recentemente nossos olhos estão cada vez mais pregados em fontes artificiais dessa luz azul. As telas. E isso não é muito interessante. Alguns estudos com animais apontam que a luz azul dos LEDs foi capaz de causar danos nas células da retina. A exposição exagerada provocou perda de células fotorreceptoras em macacos. E pior, em ratos de laboratório, a iluminação LED foi prejudicial aos olhos até mesmo em níveis de exposição normais. Pouco se sabe ainda sobre os efeitos sobre nós, seres humanos. Mas pesquisadores da Universidade de Toledo, nos Estados Unidos, publicaram um estudo dizendo que, sim, a exposição crônica à luz azul pode aumentar o risco de desenvolvimento de degeneração macular e outros problemas relacionados à visão. Não é nada agudo, não é nada que você tenha aquela exposição agora que vai acontecer o problema de uma hora para a outra. Na verdade, seria uma exposição crônica, contínua e, principalmente, como você perguntou, da parte genética. Se você já tem uma predisposição na família de degeneração macular, se você é fumante, São todos os fatores de risco que podem causar esse problema. Mas a emissão dessas luzes azuis pode ser mais um fator de risco. Então, a predisposição deve ser prolongada, contínua e crônica para acontecer esse problema. Curioso é que esses danos variam de acordo com o horário. A intensidade dos efeitos nocivos é de 3 a 4 vezes maior durante a noite do que durante o dia. Isso explica por que o sol nunca foi assim tão vilão nessa história. Além de nos permitir enxergar, a exposição à luz regula nosso relógio biológico. Hoje em dia, muita gente reclama de dificuldade de dormir e mal sabe que esse problema pode estar diretamente ligado ao uso do celular. Mais especificamente, a luz azul emitida pela tela do aparelho. Isso mesmo, a luz azul é capaz de bloquear a produção de melatonina pelo organismo, o hormônio do sono. Durante o dia, tudo bem, a luz até nos ajuda a ficar acordados. Mas o uso durante a noite pode fazer com que o usuário perca o sono ou ainda durma mais leve e sem o devido descanso. A insônia pode acontecer por essa emissão de luz azul que engana o nosso cérebro. A produção de hormônio do sono é prejudicada e pode ser um dos fatores da insônia. Então é sempre bom ser investigado, conversado com o paciente para evitar ir para a cama com o celular. A preocupação com a luz azul não é motivo para desespero de ninguém. Até porque, além dos problemas com o sono, nada é certo. Mas é bom estar sempre alerta, né? Exageros não são bons nunca. Para garantir uma noite de sono melhor, principalmente para aqueles que não conseguem desgrudar do telefone até na hora de ir para a cama, muitos aparelhos já trazem a função de ativar um filtro que impede a emissão da luz azul de forma nativa. Se não for o caso do seu smartphone, já existem alguns aplicativos que oferecem a mesma função. Durante o dia, quem usa muito celular, trabalha com isso, trabalha com computador, esse filtro de luz azul vai ajudar a longo prazo, por alguns estudos, para evitar uma evolução rápida, quem já tem histórico na família de degeneração macular. Então seria uma boa ideia e uma proteção do seu olho a longo prazo. Legenda por Sônia Ruberti